Os mandados foram cumpridos logo após as seis horas da manhã desta terça-feira na Câmara de Vereadores e na Casa do Vereador Investigado. Os policiais do GAECO recolheram HD, notebook, documentos, agenda, comprovantes de transferências bancárias e celulares. A investigação apura crimes envolvendo o vereador e um funcionário que ocupava um cargo indicado no Poder Legislativo. A polícia não divulgou o nome do vereador que está sendo investigado nem do servidor que está envolvido no caso. Mas, de acordo com o GAECO, a ação da manhã de hoje se deu após a polícia descobrir de um esquema conhecido no mundo político chamado de rachadinha, em que o servidor recebia o valor da Câmara de Vereadores e repassava cerca de 30% ao vereador que o nomeou para o cargo. Havia contratação pela Câmara, cargo comissionado, e a contratação era condicionada ao pagamento desse valor. Pagamentos poderiam ser através de dinheiro, poderiam ser através de transferências e sempre com a questão de não havendo pagamento haveria exoneração do servidor. A Câmara de Vereadores emitiu uma nota à imprensa na manhã desta terça-feira informando que está colaborando com a investigação e cedendo todos os materiais e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos. O presidente da Câmara Municipal atendeu à imprensa e informou que ainda não foi notificado oficialmente em relação ao teor da investigação. Nós estamos esperando o que será divulgado para tomarmos as providências cabíveis. Quem quer ver o vereador investigado? Olha, eu no momento não recebi o nome do vereador identificado porque eu não tenho nada por notificação ainda que venha dizer quem é a pessoa que está envolvida. De acordo com o promotor do Ministério Público, Fabrício Trevisan de Almeida, o GAECO também investiga outros cargos comissionados na Câmara. Inicialmente é possível se analisar a questão do crime de peculato, o crime de corrupção ativa e principalmente passiva e ativa seria por outro agente. Nós poderíamos ter o crime de concussão, que é exigir vantagem, e talvez, dependendo se houver a participação de mais elementos, nós podemos estar diante de uma associação criminosa. Esse funcionário que participava desse esquema responde também? É, nesse momento ele está enquadrado, sendo caracterizado como vítima do fato, né? Mas é em relação a funcionários, alguns funcionários na condição de vítima e, lógico, se houve uma concordância expressa desde o início do pagamento, é possível que se caracterize até mesmo a participação dessa pessoa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.